É um arraso, que eu achei maravilhosa essa camisa também. Ela é a peça 21, tá? É uma camisa, ela é branca, não é off-white não, tá? Ela é branca. Olha que linda, gente. Frente, olha as costas, toda de renda, tá? Renda gripe, olha que charme. Maravilhosa. Você pode usar ela com um top por baixo ou até mesmo uma blusa de alcinha também, tá? Se você não gosta de usar assim com transparência. Olha que lindos dois bolsos. Ela tem dois bolsos na frente e ela tem os botõezinhos de cristal também, ó. Todo de cristal, gente. É um charme. Aí você pode usar com a manguinha dobrada, se você quiser também. Você pode usar com uma camisa ou, de repente, se você for mais baixinha, você pode usar até como uma saída de praia também. Tá? Ó. Perfeito. Ela é da marca Ave Maria. Ave Rara, desculpa. Da marca Ave Rara, tá? Linda, linda, linda. Peça número 21. Ela tem 96 a 102 de busto. E ela tá saindo 28 reais, tá, gente? Linda, linda, linda. Perfeita. Maravilhosa. Agora vamos, gente, para a peça número 22. A peça número 22, gente, é essa calça maravilhosa. Deixa eu até tirar do cabide para vocês verem. É uma calça da Mobi, tá? É uma parceria que eles fizeram com a C&A. Ó, Mobi C&A. Ela é tamanho 38, gente. Mas eu acredito que ela vista até um 40 também, tá? É uma calça animal print. É que aí no vídeo não tá aparecendo a cor certinha dela. Mas é uma cor muito bonita, gente. E é um tecido bem fresquinho, tá? Ela é de elástico aqui, ó. Na cintura. Ela é maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Eu me apaixonei por ela. Achei ela perfeita. O que que acontece, gente? Ela tem uns fiozinhos puxados, tá? É que... Só que é bem discreto. Quase não dá pra ver. Ela tem um pouquinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Tá vendo, ó? E ela tem na perna também, tá? Mas nem dá pra ver, gente. Nem dá pra ver. Assim, pela lindeza dessa calça, ninguém vai ver. Tenho certeza disso. Ela é perfeita. Perfeita, perfeita. Essa é a peça número 22, tá? Ela tem 90 de cintura, 102 de quadril e ela tá 20 reais, tá? Tá com esse precinho bem bacana aí pra vocês. Linda, linda, linda. Gostou? Tira a print e me manda lá, tá? Eu falo pra vocês se tá disponível. Calça da Mobi, tá? Maravilhosa, gente. Agora vamos para a última peça. Peça 23. Gente, olha que charme esse vestido. Maravilhoso. Maravilhinho, né, gente? Ele tem esse detalhe do zíper. É um vestido xadrez, tá? Ele tem o zíper, tem esse botãozinho aqui. Olha a manguinha que lindo também. Perfeito. Pensa num frio, gente. Esse vestido com uma meia calça preta. Que coisa mais linda. Olha atrás. Ele é aquele vestido mais godezinho, tá? Mais soltinho. Mas ele é perfeito, gente. É uma cor linda, 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 linda. Maravilhoso, tá? Ele é da marca Evidence. Ele é um tamanho 40. Vou passar a medida dele pra vocês. Ele tem 96 a 100 de busto, tá? E ele tá 34 reais, gente. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Gostou? Chama lá, tá? Ou tira a print e me manda no WhatsApp que eu vou saber qual é a peça, tá bom? Lindo, né? Gente, é isso. Hoje foi todas essas peças, tá? Escolhida com muito amor e carinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Estamos aí atrás de novos garimpos pra vocês. Mas agora tá bem complicado, porque tá tudo fechado. Então, fica mais difícil da gente achar, né? Mas eu não vou desistir, tá bom? Procurar sempre estar trazendo muitas peças lindas pra vocês. Peça cheia de estilo, né, gente? Porque é isso que importa. E confortável ao mesmo tempo. Tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like aí pra gente, tá bom? Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí pra tá recebendo sempre todas as novidades. E é isso, gente. Meu WhatsApp tá aqui em cima. Qualquer dúvida, me chama lá, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a família e cada um de vocês, tá bom? Tchau, gente.